Cerca de 66 milhões de anos atrás, algo terrível aconteceu à vida em nosso planeta. Ecossistemas foram atingidos duplamente quando erupções vulcânicas gigantescas encheram a atmosfera de dióxido de carbono e quando um asteroide quase do tamanho de Manhattan chocou-se contra a Terra. A poeira do impacto reduziu ou impediu a fotossíntese de muitos vegetais, matando de fome herbívoros e carnívoros que se alimentavam dos primeiros. Em pouco tempo, três quartos das espécies da Terra foram extintas e os dinossauros gigantes, pterossauros voadores, nautiloides e répteis marinhos, que haviam se desenvolvido por eras, ficaram na pré-história. Pode parecer que a falta de sorte foi só dos dinossauros, mas extinções de proporções diversas ocorreram ao longo da história da Terra e ainda ocorrem ao nosso redor atualmente. Os ambientes mudam tirando algumas espécies de suas zonas de conforto e criando novas oportunidades para outras. Espécies invasivas chegam a novos habitats, expulsando as nativas. Em alguns casos, espécies inteiras são aniquiladas como resultado da atividade de organismos mais bem adaptados. Às vezes, porém, mudanças gigantescas no ambiente ocorrem rápido demais para que a maioria dos seres vivos se adaptem, fazendo com que milhares de espécies morram num instante geológico. Chamamos isso de evento de extinção em massa. E, embora eventos assim sejam raros, paleontólogos conseguiram identificar vários deles através de mudanças drásticas no registro fóssil, que mostra que linhagens que persistiram em várias camadas geológicas de repente desaparecem. Na verdade, essas extinções em massa dividem a história da Terra em períodos distintos. Embora o desaparecimento dos dinossauros seja o evento de extinção em massa mais conhecido, o maior ocorreu muito antes de os dinossauros existirem. Há 252 milhões de anos, entre os períodos Permiano e Triássico, as massas da Terra do planeta se juntaram e formaram um único supercontinente, a Pangeia. Ao se aglutinarem, seu interior ficou coberto de desertos, enquanto a linha costeira única eliminou muitos dos mares tropicais rasos onde a biodiversidade prosperava. Erupções vulcânicas enormes ocorriam em toda a Sibéria, coincidindo com temperaturas muito altas, o que sugere um gigantesco efeito estufa. Essas catástrofes contribuíram para a extinção de 95% das espécies que viviam no oceano e, na Terra, os estranhos répteis do período Permiano foram substituídos pelos ancestrais dos hoje bem mais conhecidos dinossauros. Mas extinções em massa não são apenas algo do passado distante. Ao longo dos últimos milhões de anos, a instabilidade de gigantescos mantos de gelo nos polos do nosso planeta fez com que o nível do oceano subisse ou baixasse, alterando assim os padrões climáticos e as correntes oceânicas. Conforme os mantos de gelo se espalhavam, recuavam e retornavam, alguns animais ou conseguiram se adaptar às mudanças ou migraram para um ambiente mais propício. Outros, porém, como as preguiças gigantes, as hienas gigantes e os mamutes, foram extintos. A extinção desses grandes animais coincide com mudanças no clima e no ecossistema, devido ao derretimento das calotas polares. Mas há também uma sobreposição desconfortável com o surgimento de uma espécie de hominídeo na África há 150 mil anos. Durante a adaptação ao novo ambiente, criando novas ferramentas e métodos de coletar alimento e de caçar, talvez os humanos não tenham causado sozinhos a extinção desses animais, já que alguns conseguiram coexistir conosco durante milhares de anos. Mas está claro que hoje, nossas ferramentas e métodos tornaram-se tão eficazes que os humanos não estão mais reagindo ao ambiente, mas modificando-o ativamente. A extinção de espécies é um evento normal na história dos ecossistemas, mas estudos sugerem que o ritmo da extinção de muitos organismos hoje é centenas a milhares de vezes maior do que o normal histórico. A habilidade única que torna os humanos capazes de gerar extinções em massa também pode nos tornar capazes de evitá-las. Aprendendo sobre eventos de extinção do passado, reconhecendo o que acontece hoje conforme o ambiente muda, e usando esse conhecimento para minimizar o mal que causamos a outras espécies, podemos transformar o impacto da humanidade no mundo de algo tão destrutivo quanto um gigantesco asteroide em uma parte colaborativa de um futuro biologicamente diverso. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.